Olá pessoal, tudo bem? A princípio eu não sabia muito bem o que eu vim fazer aqui no começo, quando eu fui convidado, né? Mas uma coisa posso ter certeza, foi uma oficina muito boa, foi muito revelador, foi um momento muito descobridor pra mim. Consegui entender muita coisa, dividir muitas outras coisas na minha vida e eu tenho certeza que valeu muito a pena estar aqui com vocês. É como eu já esperava, apesar de não saber o que eu vim fazer aqui, tinha certeza que ia valer muito a pena, tinha certeza que ia ser descobridor pra mim e realmente cumpriu aquilo que a expectativa que eu tinha. Quero agradecer aí a todos vocês que estiveram conosco, gratidão mesmo por poder dividir esses dias com vocês e vamos tocar o plano de vida. Acho que agora o caminho tá mais, eu diria, mais curto, mais fácil de enxergar. Obrigado, Pavane, por tudo que você fez por nós aí, gratidão mesmo a Olho de Tigre, gratidão a sua esposa que, mesmo que de longe acompanhou a gente, gratidão a todos vocês. E eu tenho certeza que se você fizer esse treinamento, com absoluta certeza, você vai descobrir aí o seu plano de vida, vai se organizar e os caminhos serão mais curtos. Forte abraço e até mais! Tchau, tchau!